Boa tarde. Eu sou um jornalista. E eu me desculpo, sinceramente, por isso. E a razão pela qual eu estou dizendo isso é que, depois de tantas palestras, tantas histórias boas que a gente ouviu aqui hoje, eu fico um pouco envergonhado de apresentar uma história um pouco modesta. Mas ela é uma boa história. E, como jornalista, eu espero poder contá-la bem para vocês. Eu vou contar a história de como nasceu uma praça nova na cidade de São Paulo. Mas, antes de contar mesmo essa história, eu vou fazer aquilo que, em jornalismo, a gente chama de nariz de cera, que é um preâmbulo que a gente faz antes de ir direto ao ponto. Meu chefe me mataria se eu fizesse isso profissionalmente. Mas aqui pode. E eu acho que é importante para a gente tentar contar direito essa história. Gostaria de mostrar para vocês algumas praças na cidade de São Paulo. Essa é a Praça da Sé. Todo mundo conhece. É a praça que está no centro da cidade. É importante porque ela abriga a matriz e o marco zero da cidade. Essa é a Praça Vinícius de Moraes. Ela fica no bairro do Morumbi, uma das áreas mais nobres da cidade de São Paulo. É uma praça grande, tem cerca de 50 mil metros quadrados e é totalmente tomada por áreas verdes. Essa é uma pracinha de bairro. Chama Paulo Esquezar e fica na Vila Anglo, um bairro aqui, próximo a Pompeia, na cidade de São Paulo. Basta a gente juntar o nosso tico e o nosso teco, para a gente ver que são espaços urbanos, públicos, completamente diferentes. No entanto, na cidade de São Paulo, eles são sempre igualados. Eles são sempre praças. E eles são diferentes na sua origem e eles são diferentes também nos seus problemas. Vamos dar uma olhadinha mais detalhada nessas praças. A Praça da Sé, por exemplo, sofre com um problema social, que não é ela que causa, mas ela que abriga, que é a população em situação de rua. A Praça Vinícius de Moraes, ela sofre com o problema da ocupação. Você tem 50 mil metros quadrados de área verde e quase ninguém utiliza esse espaço. Utiliza, às vezes, no final de semana, mas eu tive que dar Google de monte para achar esse infeliz desse cara aqui andando de bicicleta. E a Praça Paulo Esquezari sofre com o abandono e a falta de manutenção. O que nos leva a uma certa reflexão, que eu acho que ela é bastante comum na cidade de São Paulo e nas grandes cidades brasileiras, de que o espaço público na nossa cidade, ele parece que não pertence a ninguém. Ele não pertence à prefeitura, que não zela por ele, e não gosta de zelar por ele. A prefeitura acha que zelar pelo espaço público na cidade de São Paulo e muitas outras grandes cidades é um fardo. Não é uma obrigação, nem um dever, nem um motivo pelo qual ela existe, como autarquia pública. O espaço público também não é incorporado ou apropriado pela iniciativa privada, que poderia, de fato, ajudar na manutenção desses espaços. E ele não é apropriado principalmente por nós, que estamos aqui, que vivemos na cidade e que poderíamos utilizar esse espaço público. Na verdade, na cidade de São Paulo, existe um ente que paira sobre todos nós e que reina absoluto na cidade. Esse cara aí, ó. Peguei essa foto de propósito, porque lá no fundo tem o obelisco e atrás do obelisco tem o Parque do Ibirapuera. E a gente quase esquece que ele está lá, porque 23 de maio está totalmente tomada aí pelos carros. Refletir a respeito dessas questões não é algo exatamente novo. Eu trouxe a foto dessa pessoa, porque ela foi uma das primeiras pessoas que começou a refletir a respeito dessas ocupações e a maneira pelas quais elas acontecem na cidade, que se chama Jane Jacobs. A Maria Tereza Diniz já falou dela hoje. E ela tem sido bastante citada nos TEDx e nos próprios TEDs ao redor do mundo aí. Porque ela foi uma das primeiras pessoas que olhou para as grandes cidades e enxergou algumas virtudes onde, muitas vezes, a gente enxergava defeitos. Como, por exemplo, o fato das cidades serem superpopulosas. E hoje, mais do que uma pessoa aqui, já disse que isso é uma coisa boa, porque é a partir das cidades e desse convívio que a gente consegue, em muitos momentos, avançar na nossa cultura. A Jane Jacobs, quando foi falar de praças, ela disse o seguinte. Espera-se muito das praças. Longe de transformar qualquer virtude do entorno, longe de promover as vizinhanças automaticamente, as próprias praças é que são diretas e drasticamente afetadas pela maneira como a vizinhança nelas interfere. Bom, eu sou jornalista e muitos de vocês me odeiam porque eu tenho mania de editar a fala das pessoas. Mas se eu pudesse simplificar a fala da Jane Jacobs em poucas palavras, ela seria isso aqui. As praças precisam de pessoas mais do que as pessoas precisam de praças. Se nós fizéssemos uma enquete na cidade de São Paulo e perguntássemos o que você gostaria que acontecesse na cidade para que nós aumentássemos as nossas qualidades de vida? Muitas das pessoas iriam dizer, ah, nós precisamos de mais praças, porque, afinal de contas, São Paulo não tem praças. E elas estão certas, porque a cidade de São Paulo tem entre 4.500 e 5.500 praças. A própria prefeitura não sabe dizer qual é o número exato de praças que a gente tem na cidade de São Paulo. Mas, se essas praças não forem de fato utilizadas, se essas praças não tiverem de fato pessoas que vão até elas para buscar essa qualidade de vida pretendida, essas praças perderam a sua função social. E é isso que acontece. Uma praça vazia, ela não é uma praça de verdade. E aí a gente chega a um dilema, que é bastante comum na nossa cidade, que parece propaganda de biscoito. A gente não sabe se as pessoas não utilizam as praças porque elas estão detonadas, ou elas estão detonadas porque as pessoas não vão nelas. Tirei essa foto, essa é minha filha, ela tinha 4 anos. Tirei essa foto porque ela está aí dando risada, porque eu estou pedindo para ela pousar do lado da praça. Mas, na verdade, nenhum pai, eu inclusive, deixaria a sua filha brincar num espaço como esse, que está totalmente tomado de lixo. Isso é uma praça grande na cidade de São Paulo, da onde eu tirei essa foto, que tem cerca de 25 mil metros quadrados e está sempre muito tomada de lixo. Essa reflexão, que parece propaganda de biscoito, que eu me referi, é a mesma reflexão que uma outra menininha fez quando ela tinha 4, quando ela ia fazer de 3 para 4 anos. E ela foi a responsável por uma micro-revolução, não uma revolução tão grande quanto a gente viu a Pam falar aqui, mas uma micro-revolução aqui na cidade de São Paulo. Essa é a Alice. E a Alice, obviamente, não estava com esse dilema. Nossa, meu Deus, as praças da cidade de São Paulo, elas não são utilizadas? O que eu posso fazer a esse respeito? Ela utilizou da sinceridade que só uma criança de 3 para 4 anos é capaz de ter, e uma lucidez também, que só as crianças são capazes de ter. Ela virou para a mãe e falou assim, mãe, eu gostaria de fazer a minha festa de aniversário numa praça que eu frequento com você, que era a Praça François Belangelo. E a mãe olhou para aquele espaço e falou assim, escuta, mas essa praça aqui, ela está totalmente detonada, a gente não tem condições de abrigar uma festa de aniversário aqui. E aí a mãe teve uma ideia, que foi uma ideia muito bacana, e que a menina, felizmente, acabou aceitando. Ela propôs que, em vez de a Alice ganhar presentes, quem iria ganhar presentes no dia do aniversário da Alice seria a praça. E no dia em que a Alice fez a festa de aniversário dela, aconteceu um bolo bastante bonito, um monte de gente legal fazendo, e uma série de ações para que a praça se tornasse melhor. Aí, o que vocês estão vendo é uma oficina de mosaico, e que depois esse mosaico foi aplicado na praça. Mas teve plantação de árvores, teve catação de lixo, teve uma série de ações para deixar essa praça um pouco melhor. Quando os moradores ficaram sabendo dessa experiência, eles disseram, puxa vida, eu não gostaria que isso se acabasse aí, se encerrasse aí, porque, afinal de contas, nós precisamos que esse processo seja uma coisa contínua, senão, mais uma vez, nós vamos revitalizar o espaço público, e esse espaço público, daqui a sei lá quanto tempo, vai estar totalmente detonado de novo. Assim surgiu o movimento Boa Praça. Eu, quando fiquei sabendo dessa história, não participei do aniversário da Alice, mas eu morava em frente a uma praça. E eu queria que essa praça fosse totalmente reformulada. Principalmente porque eu fui uma das crianças que brincou na rua, na cidade de São Paulo. E aí eu coloquei essa foto aí, porque, quando eu tinha 11 anos, o jornal Folha de São Paulo foi lá, pra mostrar que Bolinha de Gude ainda fazia sucesso na cidade de São Paulo. E eu queria que a minha filha também tivesse a chance de brincar na rua, de soltar pipa, de fazer peão e de jogar Bolinha de Gude. Esse é o nosso logo do nosso movimento. E aí nós tivemos a seguinte ideia, que todo último domingo do mês, a gente fizesse um piquenique comunitário, em três praças da Zona Oeste da cidade. E esses piqueniques, eles seriam temáticos, justamente pra atrair as pessoas pra dentro do espaço público. Então nós fizemos uma série de piqueniques. Domingo que vem nós vamos fazer o piquenique de número 40. E a gente fez piquenique com jogos. A gente fez exibição de cinema ao ar livre. A gente transformou a praça em uma praia, já que paulistano não tem praia, a gente levou uma série de piscinas num dia de calor, contratamos um caminhão pipa e fizemos uma festa incrível na praça. Mas a gente também achou, em determinado momento, que a gente não deveria abandonar a ideia de que a praça deveria se tornar um lugar melhor quando a gente saísse dela do que quando a gente chegou. E assim a gente sempre trazia melhorias pra esse espaço público. Nós fizemos uma biblioteca itinerante pra que as pessoas pudessem ler para os seus filhos. e nós fizemos grandes mutirões. Mutirões de pintura, plantação de plantas, catação de lixo. O que me chama a atenção nessa foto aqui, é que o cara teve a manha de jogar uma privada na praça. Que tipo de pessoa leva uma privada pra praça? É preciso ser sei lá o que na cabeça pra falar assim, ah, tem uma privada sobrando aqui em casa. O que faz com ela? Ah, leva pra praça. É ou não é instituição da cagada esse negócio? E a gente fez também algumas ações pra mostrar que quando você incentiva o uso do espaço público, as pessoas usam o espaço público. Oh! Então nós fizemos, por exemplo, a construção de alguns móveis numa praça que tem 30 mil metros quadrados e não tem um banco. E aí a gente fez essas instalações com paletes. Infelizmente, a gente teve que retirar depois esse material. Mas pra mostrar pra eles que isso seria uma coisa importante. Bom, aí a gente achou assim, bom, mas a gente pode ficar aqui construindo praça, trabalhando na praça e não vai ser suficiente. Nós precisamos interferir na praça. E resolvemos fazer uma reforma. E aí a gente falou assim, bom, vamos lutar por dinheiro. Conseguimos 65 mil reais numa reunião do Conselho de Segurança. Aí a gente falou assim, bom, mas a gente precisa ouvir a comunidade e saber o que ela tem a dizer. Então, a gente fez reuniões na própria praça, reunindo a comunidade e perguntando pra elas assim, o que vocês gostam na praça? Como era a sua infância? O que vocês gostariam que essa praça tivesse? A gente chamou as pessoas que nunca tinham trabalhado como urbanistas na vida pra opinar. E nós fizemos maquetes de praças. E a gente levou com que essas pessoas dissessem por meio desses exercícios de fazer uma maquete o que elas gostariam que tivesse na praça. Elas fizeram nesse caso o que foi bastante comentado era uma questão de iluminação e dois acessos públicos à praça porque era uma praça fechada na Praça Paulo Esquezar e na Vila Andra. perguntamos às crianças de uma escola que ficava em frente qual é a praça que você gostaria de ter? Qual é a praça que você gostaria de usar? E isso foi traduzido em um projeto arquitetônico com a ajuda de algumas pessoas que eram voluntários também e estavam nesse processo. E o louco é que a gente não fez nada de muito novo. A gente fez acesso, a gente colocou poste, a gente fez iluminação. E aí que começa o drama porque depois você vira para a prefeitura e fala assim olha nós temos o dinheiro nós temos o projeto nós queremos que seja feito isso. E aí a prefeitura vira para você e fala assim ah não isso não pode. Eu coloquei essa foto aí porque o engenheiro da prefeitura falou para mim assim eu preciso fazer calçada. Ele falou mas a calçada dessa praça ela até que está razoável vamos dar prioridade o dinheiro é curto vamos dar prioridade para as outras coisas. Não, eu preciso fazer calçada. Aí ele começou a fazer calçada. Acabou o dinheiro a calçada estava linda e a praça um horror. Ele falou poxa não era assim e tal ah não mas agora o dinheiro acabou. Depois de muito tempo de negociação a gente resolveu partir para a ação. Fizemos a desinauguração da praça porque é muito sintomático que no Brasil você todo mundo quer inaugurar todo político quer inaugurar. E é preciso alguma competência para inaugurar uma praça mas é preciso muita incompetência para desinaugurar uma praça. E aí o que vocês estão vendo é um prefeito um ator fantasiado de prefeito dando o nó na faixa em vez de cortar a fita ele estava dando o nó na faixa. Lutamos por mais dinheiro e finalmente conseguimos continuar a reforma. E uma das coisas que a gente queria fazer era transformar um terreno contigo em uma praça que era o terreno da prefeitura que estava absolutamente abandonado com o mato dessa altura aqui assim. Aí finalmente o dinheiro veio. Só que dessa vez nós fizemos questão de fiscalizar a obra pedir para que se abrisse as planilhas do custo da obra e mesmo assim muitas muitas coisas não foram possíveis. A gente por exemplo não conseguiu fazer um croquis desse trabalho. O engenheiro chegava lá e falava assim Zé bate o nível aí aí o Zé batia o nível e ele falava quatro metros um, dois, três, quatro pá 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 marcava o lugar lá. E isso mostra o quanto que a prefeitura não está disposta ou o poder público não está sempre disposta é preciso fazer aqui o sempre porque tem gente que sim está disposta a fazer essa interlocução mas como prática de governo isso nem sempre é possível a fazer com que a comunidade abra a sua vontade diga aquilo que ela quer e seja capaz de fazer a vontade da comunidade não simplesmente pegar uma coisa de cima para baixo e impor para o nosso modelo de urbanização. Para liberar o dinheiro eu em determinado momento o dinheiro não saiu o dinheiro não saiu o ano ia acabar e aí se você não usa o dinheiro dentro do orçamento dentro de determinado tempo ano que vem para liberar o dinheiro é mais uma guerra e aí eu ligava na sua prefeitura e eles falavam assim não está parado em finanças eu ligava em finanças o cara falava eu não posso dar informação para quem não é da área técnica em determinado momento eu peguei o telefone e falei assim alô aqui é da sua prefeitura da Lapa eu gostaria de saber onde que está o processo número tal, 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 tal aí o cara pegava lá e falava assim então você pode levar esse processo para a secretaria de planejamento aí o cara da secretaria de planejamento chegava lá eu ligava alô aqui é da sua prefeitura da Lapa o papel do documento tal, tal, tal chegou até aí e eu que sou cidadão tinha que ficar fazendo com que as autarquias municipais conversassem entre si mas deu certo não me arrependo no dia da inauguração nós fizemos um grande mutirão para tratar do paisagismo e aí está o espaço que nós conquistamos do jornal moradores ganham uma praça sob medida e foi assim que nasceu a praça Antônio Resc na Vila Anglo-Brasileira antes de terminar eu gostaria de deixar para vocês essa imagem ela é da praça Tahrir no Egito durante a Primavera Árabe ela ficou ocupada pelas pessoas durante 35 dias até que o ditador Osnimubara que caísse e o que eu gostaria de dizer para vocês é que se a gente precisa de praça é para fazer esse tipo de ação porque não à toa a democracia nasceu na Grécia e os filósofos se reuniam num lugar chamado Ágora muito obrigado pela palestra de vocês e a a a a Obrigado.